Não é uma moeda, é uma medalha. Moeda, medalha, tanto faz. Volta pro seu jogo estúpido e ganha uma outra. Não dá. Eu não ganhei no meu jogo, ganhei no Missão de Herói. Missão de Herói? Não é Missão, é Missão. Já que assim, todo herói desse jogo deve fazer xixi na cama. Depois que ganhou, deu descarga. Nós louvamos as mãos antes de pegar a medalha. Escuta, eu... Mas não, mas não, porque o herói trocou de armadura. Diz por quê. Por quê? Porque tava com xixi. Como se atreve a insultar a missão de herói, sua pirralha? Eu ganhei a medalha. E é melhor devolvê-la já. Agora, vá de boot. Ao menos que você tenha um carro escondido no seu sovaco fedoreto, não posso fazer nada.